E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje é a minha sugestão pra vocês de carnaval, é uma maquiagem étnica E eu me inspirei nessa gringa, que eu não sei falar o nome, que eu me bati aí no Instagram E aí eu resolvi trazer ela pra vocês, tá? Eu estou com reina nas mãos, a galera lá do Instagram já viu, já sabe Eu fiz com flor de reina e eu tô indicando vocês porque eu amei o trabalho dela E eu quero que vocês tenham reina também, tá? Bom, eu vou começar essa maquiagem já com metade do rosto feito Só o olho, pelo menos, pra gente adiantar a vida Tô com minha paletinha CD da Katarine Hill, peguei o laranja E a gente vai fazer esse côncavo aí Eu trago esse laranja até o início da sobrancelha, desço um pouquinho no contorno do nariz E aí eu vou esfumando, trago pra baixo também da linha d'água Não pego mais produto pra isso, só vou arrastando a sujeira mesmo Pra gente ficar com esse efeito de sombra infinita Que a gente não sabe onde começa, onde termina Agora eu pego o vermelho, os dois vermelhos da paletinha, misturo E vou começar a avermelhar esse côncavo Pra gente conseguir uma profundidade sem sair dessa gama de cores Agora com esse tom perolado, com o dedo mesmo Eu vou preencher toda a minha pálpebra com essa sombra Depois eu volto com o pincel vermelho, sem pegar mais produto Só pra limpar ali o meu côncavo Agora eu vou de delineador líquido, esse que eu tô usando é da Make B Vou fazer um delineado normal da vida E aí eu vou começar a fazer traços Gente, essa parte é muito de inspiração Eu me inspirei na gringa, que eu catei no Instagram Mas você pode se inspirar em qualquer coisa Você pode fazer qualquer padrão de desenho nessa parte E no rosto inteiro também Não precisa fazer igual a mim Eu fui fazendo aí o que eu tava com vontade de fazer Inclusive eu faço esse tracinho, eu não faço no outro Depois eu vou fazer no outro, vocês vão ver Agora eu pego um lápis de olho bem macio Esse que eu tô usando é da Candice Berenice Faço a linha minha raiz dos cílios Depois eu esfumo com o marronzinho E depois vou fazendo os padrões de baixo também do rosto Desenhando aí qualquer coisa Agora eu vou botar o cílio, volto já com o cílio Faço só, já coloco meu rímel em cima e boto embaixo E aí eu comecei a fazer desenhos no rosto Esse desenho, inclusive o nariz ficou torto Paciência, a gente espirra, tá tudo certo, é a vida E aí eu desço pra boca também Vou fazendo os desenhos aí que eu tiver vontade Você pode brincar com a sua criatividade nessa hora Não precisa ficar igual a ninguém E agora eu vou pegar minha paletinha da Indice Tokyo A Pearly Eyes Vou pegar o vermelho E vou começar a fazer umas linhas na minha testa Depois do vermelho eu pego o dourado E depois do dourado eu vou pegar o marrom E aí você pode escolher as cores que você quiser também Com o douradinho que eu passei na testa Eu passo um pouco no arco do cupido E aí eu vou começar a fazer também os traços Da minha testa como se isso fosse uma faixa Pronto Nosso tutorial de carnaval étnico está pronto Ficou uma maquiagem muito linda De efeito lindo Que parece super difícil Mas na minha opinião não é E aí você, o que você achou? E aí Legenda Adriana Zanotto Então é isso gente, eu espero muito que vocês tenham gostado Minhas redes sociais estão aqui na tela pra vocês me seguirem onde vocês quiserem E é isso, beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau!